Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje, como eu mostrei logo de início, vai ser um lacinho bem simples para iniciante, tá? Então, vamos lá. Você vai utilizar fita de cetim número 12, tá? Deixa eu medir para vocês o tamanho. Vocês vão utilizar 20 centímetros, tá? 20 centímetros de cetim número 12, 20 centímetros de cetim número 9 e eu estou utilizando gorgurão para dar um contraste meio que diferente. Você vai utilizar também 20 centímetros de gorgurão. Então, você vai utilizar duas tiras de 20 centímetros 12, duas de 9 e duas de 5, tá bom? E você vai utilizar também uma parte separada para poder fazer o nozinho, para poder dar acabamento. E você vai utilizar linha e agulha e tesoura, tá bom? Bom, meninas, eu estou com uma velhinha bem aqui do lado, para eu poder selar as pontinhas. Vamos lá. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar, você vai centralizar a número 9 em cima da número 12, desse jeitinho. E você vai colocar logo após a número 5, tá? Vai ficar desse jeitinho. Você centraliza, você arruma do jeito que você quer. Se quiser colocar uma colinha para fixar, pode ficar à vontade, tá? Então, eu vou agora passar aqui na velhinha para selar, tá bom? Bom, eu selei já. Isso você vai selar, então, nas outras tiras, tá? Então, você vai selar as duas pontas das duas tiras, tá bom? Já volto com elas prontinhas para vocês. Prontinho, meninas. Olha, eu já selei. Meninas, o flash está ligado, tá? Então, por isso que está esse brilho todo. Bom, então, vamos lá. É bem facinho, tá vendo? Eu selei, já deixei tudo seladinho. Você vai dobrar ao meio, ó, ponta com ponta. Dobrou ao meio para marcar. Marcou, você vai colocar, então, dobradinho as duas partes, ó, certinho. Aí, você vai pegar a sua linha, a sua agulha e vai alinhavar. Tenta alinhavar com espaços mais ou menos de um centímetro para ficar um efeito legal, ó. Tá vendo? Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Quatro alinhavos. Opa, saiu aqui. Foi quatro. E vamos fazer novamente com a outra parte, tá vendo? Ó, então, vamos lá. Fez isso. A gente vai puxar, tá vendo? A gente puxa. Aí, a gente dá a nossa voltinha, tá vendo? Nós vamos lá na nossa voltinha. Aí, você arruma certinho para ficar bonitinho. É o laço borboleta, né, meninas? Assim, ele é bem simplesinho. Ele só é modificado porque ele contém mais de uma fita. Porém, é o laço borboleta. Então, você arremata. Falei para vocês que eu não gosto de trabalhar com fio de nylon, mas essa semana acabou a minha linha, então eu tenho que ficar com ela. Meninas, é outra coisa também. Se essa semana eu não postar vários vídeos certinhos na segunda, quarta e sexta, é porque eu comecei a trabalhar e... Eu comecei a trabalhar, meninas, o flash desligou. Só um minutinho. Mas eu acho que vai dar para a gente terminar o vídeo. É que acabou a bateria do celular, então o flash desligou. Bom, como eu estava falando, eu comecei a trabalhar, então, essa semana, então, para mim ficou um pouquinho complicado de postar os vídeos todas as semanas, tá? Mas eu vou procurar sempre postar agora de noite, porque agora está de noite. Aí, eu vou sempre procurar postar de noite para vocês, tá? Ó, você vai colocar a cola quente. Mas você vai colocar... É bem facinho, meninas, não tem segredo. É bem... É bem simplesinho. Dá para qualquer uma fazer de início. E dá para você aprimorar também ao decorrer do tempo, tá? Aí, você tira certinho a medida que você vai utilizar. Dá o seu pinguinho de cola quente aí. Você dá uma ajeitadinha no laço, tudo. Bom, meninas, olha, fica bem simplesinho. Tá o fio pegando aqui, tá vendo, do lado? É que está sem o flash, então, com o flash evita de pegar. Bom, meninas, olha, bem simplesinho, bem facinho de você fazer, tá? Espero que vocês gostem. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, tá? Se inscrever no canal. E... E se você gostou também, se quer deixar seu comentário, deixa aí para mim que eu... Eu gosto bastante de ler os comentários de vocês. Para a melhoria do canal. Para tudo, né? É essencial. Obrigada, menina. Até a próxima. Tchau, tchau.